Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer um peso de porta utilizando materiais recicláveis, a lata. Você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, que amiga, que amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais delongas, bora para o passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal, ô, 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 aê! Gente, eu vou estar disponibilizando um molde para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Eu vou estar utilizando uma bolinha de 100 milímetros, né? Essa bolinha aqui de isopor é de 100 milímetros. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo de como eu encapo as minhas bolinhas de isopor. Eu já trouxe ela aqui encapadinha, né? Eu já fiz o desenho do rostinho da nossa bonequinha. Eu utilizei a caneta permanente. E utilizei para fazer o ponto de luz, né, dos olhos da nossa menina flor, a tinta PVA, apropriada para artesanato. Utilizei também o furador, né? Quem não tiver o furador pode fazer o coraçãozinho mesmo. E boleei ele, sombrei também com x-pastel e ficou assim o nosso gostinho. O mesmo procedimento do coraçãozinho eu fiz no narizinho. Não sei se dá para ver direitinho. O gostinho pronto. Aqui também no canal já tem o vídeo do passo a passo de como eu faço os meus lacinhos. Eu já deixei adiantado aqui, né? E as pétalas. Eu já deixei algumas prontas aqui, ó. Eu deixei aqui para poder estar ensinando para vocês, né? Como é que eu fiz aquelas delinhas. Já está no molde. Vou utilizar aqui a minha amiga cola. Instantânea. Vou passar a cola. Vou vim com a amarela. Assim, ó. Agora eu vou dobrar essa parte daqui, ó. Eu vou vim assim. Deixei essas duas aqui para estar mostrando para vocês, né? Como é que eu fiz. Vou passar um pouquinho de cola aqui para fechar um pouquinho. Vou fazer essa outra aqui também. Nesse trabalhinho eu vou estar utilizando a lata de nestão. Nestão, silão, já tudo no mesmo. O mesmo tamanho? Não. Feito isso, né? Eu vou vim com a cola. Cola. É o quê? Tá batando? Eu vou vim com a tinta PVA. Vou estar utilizando esse negocinho aqui para fazer as bolinhas. E vou vim fazendo a bolinha aqui. Enquanto isso já vai secando. As pétalas prontas. Agora eu vou vim fazendo na lata. Gente, a lata eu já encapei, né? A nossa latinha. Cortei também, ó, a parte de cima. Peguei o EVA verde. Só fiz isso daqui, ó. Apoiei ele no EVA verde. E vim, fiz a marcação aqui com esse palitinho de churrasco, né? Para não ficar, é... Como é que fala? É... Só para deixar a mesma marcação. Fiz a marcação, cortei e colhei aqui. Cadê o saco de areia? Eu vou estar utilizando, né? A areia. Eu não vou estar colocando diretamente na lata, porque senão vai enferrujar até mais rápido, né? No outro trabalho. Eu vou estar colocando aqui, ó. Um saco e tudo. Eu coloquei dois sacos, não tá não? Que é bom risco, né? Da pessoa aqui. E... Rasgar. Tá ajeitando aqui, né? Deixa eu ver se vai fechar. Chacoalha para ela sentar. Não tem como chacoalhar aqui não, né? O negócio tá louco. Deixa eu ver aqui. Não tem como chacoalhar aqui. Falta logo de... É porque é da outra lata... Não tá faltando aí? Não. Aqui fechou, né? Agora eu vou cortar... Mais alto. Agora eu cortei uma tirinha de EVA amarelo Como o meu EVA, a folha dele é pequena Eu vou ter que dar uma esticadinha aqui Pra poder dar até a parte de trás Eu vou vim colando aqui As emendas sempre para trás Acho que ficou muita areia ali Deixa eu ter tirado um pouquinho Agora é só você vim colando aqui Pra tampar também a tampinha Não tem necessidade dela estar aparecendo Feito isso Eu cortei várias bolinhas Eu utilizei pra fazer essas bolinhas aqui A tampinha da vasilhinha de desinfetante É que eu me esqueci de deixar ela aqui Pra poder mostrar pra vocês Agora eu vou vim colando aqui Em toda a nossa latinha Isso aqui também é opcional Quem quiser fazer Pode ir fazer Esse é o nosso vasinho Da nossa menina flor Pelo de porta Pelo de porta Fica assim Agora Eu vou vim Eu vou estar utilizando aqui Pra fazer o nosso Tronquinho Da nossa menina flor Eu vou estar utilizando Quatro palitos de churrasco Pra ele ficar agarradinho assim Eu passei fita durex Ficou assim Já cortei a ponta Aquela parte Ponte aguda Ponte aguda Já cortei tirinhas de EVA Tem um e meio De largura E o comprimento A gente vai colocando aqui Até fechar o Tampar o palito de churrasco Churrasco Vou mexer com a outra tirinha. Colocando uma por cima da outra. Não tem problema faltar essa parte aqui de baixo, que a gente vai tampar, não vai ficar mostro. Vou assim, vou deixar aqui reservado. Pra fazer o matinho daqui, eu cortei essa tira aqui. Ela tem de largura 14,5 cm e de comprimento 40 cm. Vou estar passando a cola aqui, toda a beiradinha. Vou vir agora unindo uma ponta na outra. Agora eu vou vir picotando, né? Respeitando a parte que a gente colou. Gente, eu vou dar uma pausa e você vai fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer nessa tira todinha e quando eu tiver pronto eu volto com ele já no esquema. Gente, voltando aqui, ó, ficou pronto, né? Ó, tá todo cortadinho. Agora antes, eu vou deixar ele aqui de lado, né? Vou botar aqui minha pancha pra esquentar. Pra poder tá frisando as folhinhas. E agora eu vou vir com a colagem da nossa menina flor, das pétalas. Não precisa passar muita cola. Não precisa passar muita cola. E aí, ó, tô,maté. E aí, ó, tô,maté. E aí, ó. E aí E aí E aí E aí E aí vocês podem estar fazendo da cor que vocês desejarem eu vou vir aqui agora porque a minha prancha já esquentou eu vou estar utilizando esse frisador aqui lírio pipoca pra poder estar frisando as nossas folhinhas como a prancha já esquentou eu vou aproveitar aqui um pouquinho frisando quanto mais você esquentar o EVA mais frisado ela fica mais o formato ela pega eu só vou estar colocando duas aqui mas se vocês quiserem pode estar colocando mais vou vir agora pressionando vou ter que pegar o formato aqui eu estou utilizando a prancha mas vocês podem estar utilizando também o ferro ou então a sanduicheira e aí e aí e aí e aí essa parte ficou mais frisadinha agora vamos continuar na colagem aqui e aí 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 Vou dar um pouquinho de secar. Vou pular a outra. Tem que aguardar um pouquinho de secar, enquanto isso, vou fazer a marcação aqui pra poder dar o acabamento na parte de trás. Me presta ali aquela ponteira de canetinha pra mim. Só pra eu fazer a marcação aqui do CD. Pra poder fazer o acabamento na parte de trás, ficar assim, ó, eu vou estar utilizando essa base aqui desse CD. Agora eu vou vim cortando. Tá bom que isso daqui dá mais firmeza também pra florzinha. Agora eu vou vim colar aqui, ó, essa parte todinha daqui de trás e vou aproveitar e vou colar também aqui o nosso galinho. Acho que aqui dá mais firmeza. É porque o cabinho ficou grande. Agora eu vou vim colando as folhagens, né? Vou colar assim, ó. Vou passar a cola aqui, na beiradinha. Vou colar assim, gente, ó. Dá pra ver? Tá bom assim? Tá bom? Tá bom? Quase pronta, né? Agora eu vou vim colando o matinho. Ainda tem que colar o lacinho também. Eu me esqueci já. Colar o lacinho, ó. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui, pra fazer o acabamento na parte de baixo, né? E vou vim... E vou vim colando aqui, ó. Por isso que eu falei que não tinha problema, pra aquela parte do... E o palito tá aparecendo. Quer ver o senhor? Não. Agora é só vocês vim assim, ó. Passa um pouquinho de cola. E vem girando. Passa um pouquinho de cola. Isso só pra não correr o risco, né? De soltar. E vem girando. Então, a gente dá... Termina. Nossa, o matinho, como é que ficou? Agora é só vim com a nossa lata, né? Deixa eu pegar aqui que tá pesada. E colar aqui em cima. Passa bastante cola aqui, né? Pra poder não correr o risco de soltar. Não soltar. Ok? Ok? É mais um trabalhinho, né? Reaproveitando latas aqui no canal. E ficou grandinho esse trabalhinho, hein? Dá pra ver na câmera? Quase. O quê? Quase. Tem que subir mais um pouquinho. Agora é só dar... Apertar aqui, né? Pra firmar. Tem que firmar aqui. Gente, e ficou pronto. Nosso pezinho de porta, menina flor. É que ainda não colou ainda. Nosso pezinho de porta, menina flor. Utilizando... Tá torta? É que não colou ainda. Mais um pouquinho. Aí. Utilizando latinha de mousse longa. Vocês que gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Que isso faz com o YouTube. Esteja sempre divulgando os meus vídeos. Ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo. É porque não colou ainda, gente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!